Olá pessoal, como é que estão vocês? Aqui é o professor Gustavo falando e hoje nós vamos retomar então com as nossas aulas de história. E hoje nós vamos falar sobre iluminismo e liberalismo. Nós vamos entender estes dois movimentos filosóficos e a importância deles aí para a nossa sociedade. Então, estão prontos para a aula? Vamos lá então? Vamos lá. Iluminismo, o que foi o iluminismo? O iluminismo foi um movimento intelectual que ocorreu na Europa durante a Idade Moderna e que ele defendia os ideais da razão, sobre a razão para a compreensão do mundo, deixando de lado os misticismos, as explicações apenas de base religiosa para que você pudesse racionalizar e compreender o mundo com base na razão. Então, essas características de racionalismo e do pensamento crítico vão ser predominantes durante o iluminismo. O iluminismo ele também tinha uma outra característica que era a crítica ao antigo regime. Então, essas características do iluminismo, entre elas, uma era a crítica do antigo regime. Então, a crítica aos reis absolutistas, aqueles reis que diziam que governavam porque Deus os escolheu para governar e que ninguém podia questionar eles. Então, a crítica aos reis absolutistas, aos governos absolutistas. Então, isso era uma característica do iluminismo. Uma outra coisa é que eles defendiam a ciência e a razão como uma forma de compreensão do mundo. Então, você deveria compreender o mundo por meio da ciência e da razão. E essas práticas de misticismo, de crendices, deveriam ser abandonadas para explicações do mundo em troca da razão e da ciência. Outra característica é que eles defendiam a liberdade de expressão. Então, eles eram ferrenhos defensores e que as pessoas pudessem publicar quaisquer livros, ler qualquer livro que desejassem. Então, eles eram defensores da liberdade de expressão. Por fim, eles eram favoráveis ao processo de independência das colônias, tá certo? Então, os ideais iluministas, eles vão ser servidos em base para a independência dos Estados Unidos, para a independência das colônias da América Espanhola e também para a independência do Brasil, tá bom? Então, esses ideais vão ser importantes por isso. Um desses pensadores está aí justamente o Jean-Jacques Rousseau, né? O francês. E a França foi um dos berços aí dos ideais do iluminismo, né? Também onde vai ocorrer uma das revoluções, que é a Revolução Francesa, tá? Que vai justamente por fim ao Antigo Regime. Ok? Vamos continuar, então. E o liberalismo, né? O que é que era o liberalismo, então? O liberalismo também é um conjunto de ideias, né? Que defendiam a liberdade política, a liberdade econômica, certo? A liberdade religiosa. E esses ideais, eles vão se formar ali, sobretudo, na Inglaterra, tá bem? Então, esses ideais do liberalismo, eles se formam ali, sobretudo, na Inglaterra. Um dos grandes pensadores do liberalismo é justamente o inglês John Locke, tá? Está aí justamente na imagem, tá bem? Então, quais são as características aí do liberalismo? Nós temos a defesa da propriedade privada, o controle mínimo do Estado sobre a economia, tá certo? A defesa do livre mercado, ou seja, a defesa do livre mercado, que cada pessoa pudesse comprar e vender tudo aquilo que quisesse, sem que o governo interferisse nisso, tá? O liberalismo era muito ligado a essa questão da liberdade, né? O nome já diz liberalismo, liberdade, né? Então, liberdade de comprar o que você quiser e de vender o que você quiser. Liberdade de acreditar no Deus que você quiser. Liberdade de você ter as relações sociais que você quiser. A função do Estado era a defesa da promoção da liberdade do indivíduo. Então, nada disso de Estados absolutistas, de Estados que interferissem muito. E a igualdade perante a lei. Todos deveriam ser iguais perante a lei. Então, vejam aí que essa questão da igualdade e da liberdade está muito presente no liberalismo, tá bom? Tanto liberdade religiosa e liberdade política, quanto liberdade econômica e de comércio. Vamos lá? Vamos fazer uma atividade, então. Respondo aí no caderno de vocês. Para você, o que é livre mercado? Nós vimos aqui que dentro do liberalismo, uma das ideias defendidas era do livre mercado. Que as pessoas deveriam comprar e vender os produtos que quisessem, sem a interferência do governo, do Estado, dos monarcas na época. E para você, o que é livre mercado? Escreva aí no seu caderno, tá bem? Respondam e nós vamos nos ver na próxima aula. Muito obrigado, um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.